O dia foi marcado pela entrega de donativos arrecadados no outubro rosa por membros de uma faculdade em Governador Valadares. Os itens foram entregues a um grupo de mulheres que realizou um trabalho de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Professores e estudantes dos cursos de fisioterapia e administração da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Valadares, desenvolveram um projeto em outubro, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. A iniciativa recebe o nome de Bril Corporal. Tem o objetivo de conscientizar a mulher sobre as mudanças corporais durante a vida. O foco também foi a arrecadação de alimentos e doação de cabelos para a produção de perucas. Eles abraçaram a causa, eles entenderam que o principal objetivo da universidade, em parceria com a comunidade, é a solidariedade. Então, assim, além dos alimentos, nós conseguimos cabelos para as perucas também e faz parte também o Tarde Rosa, que é um grupo de apoio a mulheres com câncer, junto com a Abriga Esperança. Giovana é estudante do curso de administração e está no quarto período. Está muito feliz com o resultado do projeto. Ela conta como foi o trabalho. Primeiro a gente já focou nos alimentos e no cabelo, porque era o que a gente tinha como meta. Então, cada grupo teve uma meta de conseguir tantos quilos de alimento. E aí a gente priorizou pedir a doação de arroz, feijão, macarrão e óleo, porque era o que a gente percebeu que eles mais precisavam lá no Abrigo Esperança, que as doações serão para lá, para as pessoas que são assistidas por ele. E a doação de cabelo foi mais a gente, assim, sensibilizando todo mundo mesmo. As arrecadações dos alimentos realizadas pelos alunos foram destinadas ao Abrigo Esperança, que acolhe pessoas que passam por tratamento oncológico e hemodiálise de várias cidades. Os cabelos, para a confecção das perucas, foram destinados ao grupo Tarde Rosa. Na hora da entrega, felicidade que mal cabe no peito. O carrinho que sai vazio volta cheio. Quase meia tonelada de alimentos arrecadados vão beneficiar aproximadamente 80 pessoas. E quando anjos como eles trazem para a gente isso, foi usado por Deus para trazer. Então, assim, a gente fica muito feliz. Isso aqui vai durar para a gente, esses alimentos que chegaram, vai durar pelo menos para a gente uns três meses. Então, isso dá para a gente uma ajuda muito grande, sabe? A gente, o Abrigo é praticamente mantido pela comunidade. Já que é empresária, ela faz parte do grupo Tarde Rosa, que é composto por mais de 90 mulheres. A comunidade tem o objetivo de ajudar mulheres que passam pelo tratamento de câncer. A assistência visita os lares e até ajuda com exames. Desta vez, com a participação dos alunos e parceria com amigos, as mechas de cabelo, que vão virar peruca, serão para elevar a autoestima dessas mulheres. Então, hoje a gente quer agradecer essas pessoas que doaram e também poder falar que a gente está lutando pela senhora nesse momento difícil, tá? E que tudo passa, tudo vai dar certo. Muito obrigado. Agradeço de coração mesmo. O Tarde Rosa, ele é um projeto que nasceu no coração de Deus para abençoar nossas vidas. E ele está crescendo e é maravilhoso poder ajudar. Dar um abraço na hora, porque eu falo que o diagnóstico de câncer parece ser diagnóstico de morte. E a gente leva a vida para essas pessoas, falar que o diagnóstico não é o fim, que vale a pena, eu estou aqui, eu fiz, eu passei pelo tratamento, eu fiz quimioterapia, eu fiz cirurgia, eu fiz a rádio. E hoje, eu entendo a dor do próximo e eu coloquei o meu tempo à disposição dessas pessoas. Gratidão e felicidade. Esses são os sentimentos que prevalecem nesse momento. Olha, gente, ela terminou o tratamento ontem, está retornando para a casa dela, chegou com muita tristeza no coração, mas está indo com muita alegria no coração, não está? Eu sim. Então, nós precisamos agradecer a Deus por ter permitido a ela voltar para a sua família, para seus filhos, esposo, não é? E agradecer a essa turma aqui. Vamos bater palmas para eles? Essa turma aqui serão meus próximos representantes no futuro, então só agradecimento e gratidão. Obrigada. A gente ultrapassou todas as metas e a gente está muito feliz, porque realmente a gente sabe que vai fazer diferença lá para o pessoal. Eu falo que a gente não precisa de fazer por muitas pessoas, mas o tanto que a gente fizer, se a gente fizer com muito amor, está valendo a pena. A universidade, além do ensino e da pesquisa, a extensão, a gente faz o atendimento humanizado. Isso que faz parte da gente gerar o vínculo entre comunidade e o ensino. Está feliz. Muito feliz, muito feliz. Foi muito bom participar e a gente continua agora com o Novembro Azul.